salve salve lâmpada do poste da escola Anísio Teixeira agora a sinta acesa LED nova agora sim um ponto a menos escuro na comunidade um salve e mais uma obra concluída eu solicitante nem estudo aí mas como eu passo sempre pelo aqui vamos junto aquele abraço Rafael Crispim Bezerra onde passo transformo salve e até o próximo vídeo E aí